Música Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio E estamos com mais um vídeo nos queridos canal Madrugatina, Jogatina da Madrugada Com um vídeo, porque a gente chegamos a 20 mil inscritos Há muito tempo, a gente tá chegando a quase 21 Eu acho, por aí Tá chegando a quase 21 mil E a gente ainda não fez o nosso especial E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo de respondendo inscritos Respondendo inscritos Então vocês podem me perguntar o que vocês... Mano, me ajuda, né? Vocês podem fazer as perguntas mais malucas do mundo Aqui embaixo agora Vai nesse vídeo, entra nesse vídeo Ou se você tá vendo alguma rede social mesmo Vai no comentário da rede social E faz a pergunta que você quiser pra mim Porque você vai fazer um vídeo especial Respondendo inscritos, parceiros Curiosos e malucos Pergunta o que você quiser Pergunta o que você quiser, mano Eu sempre quis fazer um vídeo assim Respondendo os inscritos Aí vai, vocês 15 aí que me assistem Pode fazer a pergunta que vocês quiserem Porque o tio vai responder Mas pode perguntar, mas a gente vai responder Cara, nem que o vídeo demore 5 horas A gente vai fazer o vídeo respondendo inscritos Daquele jeito maluco E retardado que eu sei fazer, tá? Então, é nóis Apoia aí, esse vídeo é rápido 20 mil inscritos Faz pergunta, eu vou responder no próximo Valeu, é nóis Explorando inscritos Fácil E antes Obrigado.